Alpigames, muito bem vindo, estamos começando uma nova série aqui no canal, estamos em Two Point Campus, esse jogo é bem divertido, é um jogo que você tem que construir o campus e com a faculdade dos fictícios, levar os estudantes até lá e atender os requisitos que eles precisam para passar as matérias, eu joguei um pouquinho aqui as duas primeiras fases para pegar algumas manhas, desbloquear aqui algumas moedinhas, desbloquear algumas coisas, inclusive outros campos, e agora eu tenho um terceiro campus que foi desbloqueado, que é aqui, que eu vou estar jogando junto com vocês, a Universidade Histórica está procurando alguém que traga o presente com a inauguração de um campus moderno, vamos lá ver, aproveitando, já vou deixar um pedido aqui na tela, esse jogo eu trouxe aqui agora para o canal porque ele saiu recentemente em promoção na Steam, foi o menor preço registrado para o Brasil, na época eu divulguei no Facebook e no Instagram do canal, canal que é o canal GamesRM, quem não segue ainda já cola comigo lá, eu sempre estou divulgando algumas informações de jogos que eu acho interessante por lá, vamos lá ver, bom, tem bastante espaço, muito espaço, muito espaço, na verdade, é bem aquele estilo de Oxford assim, parece, né? cara, muito grande, cara, muito grande, cara, muito grande, cara, muito grande, cara, vamos ver, bom, a gente tem aqui uma, um espaço que a gente tem que fazer um curso de robótica, tá? Tá, tem que fazer um curso de robótica, aí ele vem sempre um tutorialzinho para você aqui e diz o que a gente vai precisar, tá? A gente tem um espacinho aqui, que eu irei fazer o seguinte, eu vou fazer já de cara o auditório, um pouquinho maior assim mesmo, tá? Do que o necessário, a gente coloca uma porta aqui, coloca uma janelona aqui, acho que já deve ter janela aqui, é, já tem janela aqui pra fora, tá? Perfeito, vamos só colocar então no cantinho aqui uma planta, pra gente dar uma incrementada aqui na sala, e uma lixeirinha aqui, tá? Beleza, temos o nosso primeiro auditório, tá? Agora a gente tem que fazer a sala de engenharia robótica, a engenharia robótica tá aqui, ela precisa de um tamanho 6x6, quase o que a gente fez aqui, né? Aqui não dá certo, tá? Então eu vou fazer aqui assim, ó, nessa parede aqui, ó, sala grande, cara, sala bem grande, tá? Porta no canto também, tem aqui uma parte gigantesca, aí dá pra colocar mais pro canto, tá? Tá bem na parede, porque depois tem com as outras coisas que a gente tem que colocar, tá? Tem que colocar um quadro aqui também, tá aqui, tudo que precisa pra concluir a sala a gente tem aqui, tem outras coisas, mas depois o pessoal vai pedindo, é até legal se colocar depois, vai completando os objetivos que o jogo vai dando, tá? Beleza, completamos aqui, Já chegamos ao campo nível 2, tá? Vamos contratar aqui agora, primeiramente, um janitor, um cara que vai cuidar de todas as manutenções, etc e tal, aí, um cara de robótica aqui, tem esse cara aqui, veloz, habilidade de pesquisa, habilidade de ensino, vou pegar esse aqui, tá? Ok, a gente tem um espaço que ficou aqui, e tem um espaço aqui atrás, tá? Eu vou pegar esse espaço aqui atrás e fazer... Bom, deixa eu pensar... Acho que aqui eu vou fazer um banheiro... Cadê o banheiro? Aqui. Banheiro pequenininho, eu gosto de fazer, aproveitar esses espaços assim que o jogo dá, tá? Duas cabines... Aqui, a pia, um secador de mãos, aqui, tá feito o banheirinho nosso, tá? Beleza, a gente fica com um espaço aqui que eu poderia fazer algum dormitório, posso fazer uma biblioteca também, não sei se a biblioteca dá certo nesse espaço aqui, se vai ficar legal. 3 por 3, vamos lá, 3 aqui até, aqui ó, por 5, aí eu posso colocar... Bem, aqui assim a entrada. Aqui onde fica o bibliotecário. Vamos lá, você está ouvindo o Ricky Hawthorne. E esse é uma coisa de robótica. Cintografia, gastronomia, digital... Cintografia, gastronomia, digital... Tá, a gente colocar. Na biblioteca trabalha um assistente, tá? Beleza? Então a gente já começa a ter um básico aqui. Vamos começar o ano aqui, então, com o curso de robótica. Já deve começar a melhorar Vai começar a aparecer algumas coisas aqui A gente tem bastante espacinho aqui ainda Talvez aqui faça um dormitório Dormitório Se fizer com dois É muito pequeno Não gostei Posso fazer na verdade Um quartinho aqui O quarto é bom para os caras descansar Eu tenho até um pré-fabricado de dois por dois Bem pequenininho aqui Vou colocar você Tem um quartinho e já chegou o campus nível 3 Que era um objetivo que eles queriam dar para a gente aqui Perfeito Vamos ver se vai começar a chegar alguns estudantes A gente tem 260 mil O jogo nesse sentido é bem generoso Você consegue Fazer bastante coisas aqui Construir uma sala de treinamento Essa para mim seria uma novidade Já vão direto para o quarto os caras 4 por 4 Sala de treinamento Agora estou levando estudantes para a robótica Tá, então vou fazer esse 4 por 4 Vou fazer um pouquinho maior Se eu jogar aqui 4 por 6 Tem aqui uma máquina que precisa aqui Só Só mais pouca nem nenhuma Tá Então vai Beleza Aí vamos ver o que o cara vai fazer com nós Treine um zelador em mecânica Eu tenho que iniciar o treinamento Do zelador aqui Em mecânica Ele vai treinar lá Já percebi que eu preciso de mais quartos Tá Tá Depois da semana eu vou falar com os Boogie Nights Esses metal-clad funk makers São Equal Pods Galantria E Groovy Groovy Groove Music Nights and Jewelry Were first popular Hundreds of years ago Mas não é engraçado como esses treinamentos vêm ao redor Vou colocar um banquinho aqui também Fique tranquilo, filhos E acho que Uma plantinha aqui no campo Na frente eu vou colocar aqui um bebedouro Tá, já começa a tomar uma forma mais legal Aqui no meu campus Eu tenho uma aula rolando Bem-vindo ao início de um novo ano Eu vou ser seu host Olá Aqui, cara Eu poderia tentar fazer alguma coisa Um dormitório um pouco diferente Não Não Tira Acho que é sim Opa Ajudar a conquista Treino o funcionário Eu não tinha ela ainda Bom Vou fazer vocês aqui assim Você aqui Vou colocar As duas camas aqui Vou colocar uma escrivaninha aqui com um muralzão Gruda aqui uma brincadeira Um tapete talvez aqui na frente Essa aqui eu não fiz ainda aqui Mais uma escrivaninha aqui Beleza, tá? Aqui a gente fez mais ou menos um corredorzinho Algumas coisinhas Aprimore Aprimorar projeto robótica Como que a gente faz esse aprimoramento aqui Alguns momentos importantes podem ser aprimorados Selecione um item e procure o botão aprimoramento Se você precisar de um zelador para ficar em mecânica Projeto robótica Isso aqui Vamos já aprimorar ele aí Eu acho que tem que comprar depois mais área, tá? Tá Tem gente indo mal Para ficar nas matérias, tá? Então aqui atrás, ó Eu vou colocar uma sala de aula particular Não, não É esse quadrinho aqui Tá E daí a gente pega mais um professor De robótica Pra dar essa aula ali, ó Tá Pra cá Eu vou fazer uma salinha dos estudantes Talvez E pra cá faço um ultimocionário Já tá do lado o treinamento dele, né? Vamos ver Construa um laboratório de pesquisa Eu recentemente passei um dia em casa na Ilha Peble Um local lindo Um local lindo Na nossa Coração metafórica Onde eu estarei em um hotel de luxúria Oh, eu sei o que você está pensando Oh, Ricky Você mudou É verdade Eu faço isso todo o tempo Eu não me reconheço Seu próximo Menas O que eles estão vendo? Simples assim Conclua o projeto de pesquisa Estantes de livros de robótica Aí eu preciso de um professor Pra ali também Sai aqui Algo assim Tá? Tem que mobiliar, né, cara? Faz aqui um desse Aqui, beleza? Um pouquinho de dardos aqui assim Peraí, se eu pegar você e colocar pra cá Coloca esse trovinho de dardos aqui, ó Tá? Beleza Agora a gente pode melhorar o campus Tem agora um objetivo maior Você parece que esse objetivo que ele deu na tela com a minha Agora já é pra conseguir uma estrela no cenário que a gente está, ó Campus nível 12 Estudante de robótica nível 6 Conclua dois projetos de pesquisa E construir um robô Tá, gente Perfeito, tá? Aqui agora eu acho que eu posso fazer a sala dos estudantes Cadê? Pra ela descansar um pouquinho Assim, aqui nós vamos colocar algumas coisas Pro lado de cá Vou colocar tipo uma geladeira Uma pia E um micro-ondas aqui No cantinho Acho que eu consigo colocar uma lixeirinha Tá? Vamos colocar daí aqui assim As mesinhas Tá? No fundo A gente pode colocar Um adesivão aqui assim também, fica legal Um quadro desse aqui Tem cara que gosta disso, tá? Ó, vai aumentando o nível da sala ali, tá vendo? Uma mesinha de pebolinha aqui no canto Uma mesinha de pebolinha aqui no canto Talvez, o que é que é essa aqui? O telhama Nível 5 do trampo Nível 5 do trampo Já sabia que a gente fez financeiramente Não vou ser gestando No lucros ainda, tá? Bom Agora é o seguinte cara A gente tem que colocar um pouquinho mais de algumas coisas aqui Tá? Por exemplo Vamos colocar aqui mais um bico Não importa o quão desesperado você está Não tem urinamento no campus Aqui assim Campus aqui assim, né? E fazer esse clube aqui Um pouquinho mais pra lá Aqui é o seguinte cara Esse aqui é o stand do clube Ele vai recrutar clube aqui É tipo gente pra um clube Como se fosse aquelas Que você viu no filme Mas ele vai ficar muito grande aqui Eu não gostei Tá? Beleza Vamos ver o que a gente faz aqui Vamos dar uma olhada como é que está aqui a avaliação da galera, tá? Felicidade está mais ou menos boa Energia Tá legal Comida Tá bem Sede Tá legal Está todo mundo verdinho e amarelo Banheiro Aqui está vermelho O que gera problema, né? Tem um cara com vontade de banheiro Saúde Tá bem Então aqui Eu tenho que concluir dois projetos Curso de Conhecimento Gerais Vamos fazer isso aqui Tá É um que a gente vai fazer ali pra dar mais pontinho Tá O lucro vai dando pequeno Porque a gente precisa de mais alunos agora, né? Ó Tem o fliperaminha ali Tem Cinco níveis do campus Estamos passando de conredinhas Tem alguns caras Tá rolando uma aula aqui, inclusive, tá? Ah, agora está desbloqueando o aquecedor aqui pra gente, tá? Beleza, tá? Então agora a gente vai ter que começar a colocar aquecedores Isso não era necessário Em outras fases, tá? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tá, sala de pesquisa. Tá, temos muito trabalho para o zelador. Vamos contratar então o segundo zelador aqui para a gente, tá? Vou tentar dar uma ajuda aí. A galera está fazendo suas tarefas lá. A pesquisa nossa está rolando. Estamos com 146 mil. Essa estruturinha que eu fiz aqui já custou uma grana filha da mãe. Tá. Talvez aquele clube que eu queria fazer, cara, eu posso fazer para cá. Esse aqui, ó. Tem um corredor mais largo. Aí, ó. Aí a gente vai vendo essas reclamações do pessoal como vai ficando, tá? A prestação de um item. O Brunão Moon, ele que é ali... Ah, não. Que é um banco da amor. Eu já tenho ele brilharado, custa 600. Eu gosto de colocar esses bancos aqui fora. Sempre tem um lugarzinho top para ele. Tipo... Aqui, ó. Um de cada lado aqui tá bom, né? Coloquei dois ali para atender aos requisitos que ele pediu, tá? Ó. E aqui a galera começa a se associar no clube, cara. Simples assim, ó. Eles podem aproveitar a energia extra para usar outros equipamentos e estirar aulas para participar em eventos sociais. A gente só começa a fazer o nosso clubinho aqui. Isso ajuda. Inclusive, a gente já pediu para a gente colocar uma placa de caminhada rápida. Eu vou colocar aqui na frente, tá? Dois, tá? Ó. O Ministério da Educação pediu que tornasse alguns alunos menos burros, tá? Vamos tentar. Já concluí. Tá? Já deu certo aqui, tá? Ó, o nosso robô vai vender uma perna aqui agora. Ah, que da hora, velho. A caminhada veloz tá rolando agora, tá? Não era uma perna rápida. Eu teria estado atrapando a minha torre de aqui até aqui se eu não fosse completamente tornado a morte. Você sabia que eu também sou situacionamente tornado a morte? Sim, eu só não posso ler a situação. Eu tenho uma velocidade. E isso é o Ricky. Tá, então a gente está quase no meio do caminho já para conseguir algumas coisas aqui. Ó, Ministro da Educação, virar o campus, vou visitar. Ele quer... Vai dar 10 mil se a gente conseguir aqui. O dinheiro é sempre bom para a gente continuar crescendo aqui. Tem muita coisa que a gente não colocou ainda. Tem o centro acadêmico que rola umas festas, tá? Tem chuveiro para gerar a higiene. Tem a sala do... Laboratório que a gente colocou, né? Tem outras salas, outros cursos aqui. Enfim, tem muita coisa. Tem umas lojinhas de comida que você pode colocar aqui fora também, tá? Que ajudam bastante. Dão até uma graninha extra. E aqui nós temos... Um bichinho que se capturar dá uma conquista, inclusive na Steam. Esqueci o nome dele, tá? Ó, aqui já está meio congestionado aqui. Aqui tem um espacinho, cara, que eu vou fazer acho que um chuveiro aqui, tá? Vou falar disso. Tipo assim, eu coloco aqui uma porta. Três chuveirão. Então, colocar, obviamente, uma aquecedora aqui na porta. Colocar uma toalha para lá. Aqui no canto, uma pia. E um secador... Um álcool em gel aqui. Deixa eu tomar leiteirinho aqui. Beleza, tá? Isso aqui deve melhorar a higiene da galera. Aqui deu mais lucro. Solicitação. O cara quer uma guitarra de neon. Tá? A gente pode colocar a guitarra de neon no quarto aqui, ó. Tá? Ó, tem gente com frio aqui no corredor. Agora, esse aqui a gente pega. Já, pra colocar aqui na frente agora, não complicou. Só se eu tirar essa brincadeira daqui, por aqui. Tá, e agora eu coloco aqui do ladinho, aquecedor. Não vai dar certo ainda, cara? Não, então vamos... Não, então vamos... Aê, tá? Beleza. Essa, pra cá ainda tem problemas. Mas devagarinho a gente vai ajustando, né? Bom, senhoras e senhores. Esse é o nosso primeiro episódio de Ponte São. Se devem ter gostado. A gente vai seguir uma série, não sei se só nesse cenário, ou outros cenários. Aí vai dar... Quando você não continua, você vai medindo a quebra de vocês, digamos assim, tá? Amanhã estamos de volta para o segundo episódio da série. Qualquer dúvida, crítica, ou questão que vocês tiverem, é só deixar pra mim nos comentários. Um abraço e até amanhã.